Eu não troco meu ranchinho amarradinho de Cipó, pra uma casa na cidade nem que seja bancaló Eu moro lá no deserto sem vizinho vivo só Glória alegra quando pia lá pra quem escafundou Eu não troco meu ranchinho amarradinho 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 Pia triste e a coruja na funheira do paiõ Quando chega o entardecer Pia triste o jaõ Só me alegra quando pilha Pra quem escafundou É o Yambu, o Chitã e o Chororó É o Yambu, o Chitã e o Chororó Não me dou com a terra roxa, com a seca larga-pó Na baixada do areião eu sinto o prazer maior Vira a rolinha no andar, o areião faz caracol Só me alegra quando o piano pra quem escafundou É o Yambu, o Chitã e o Chororó É o Yambu, o Chitã e o Chororó Quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor Meu coração dá um balanço, fica meio panzará Suspiro sai do meu peito e lembala a gebeló Só me alegra quando o piano pra quem escafundou É o Yambu, o Chitã e o Chororó 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 Obrigado.